e olha aqui ó esse ventilador e saiu esse aqui ó a gente colocar assim ó ele não entra saiu vou ensinar para você como é que faz tá bom eu tirei tudo primeiro tem que tirar todo o tem que desmontar todinho aqui ó e deixe ele livre aí que eu vou dizer como é que você vai fazer esse aqui ele roda tá vendo ele roda não tem como botar aqui aí o que foi que eu desenvolvi peguei a furadeira aqui ó furou aqui tem uma fenda aí com essa chave de fenda aqui até uma fenda zinho aqui ó olha aqui aqui olha aqui ó é que tem uma fenda aí aqui ó eu só trouxe ele aqui ó tá vendo olha só coloca aqui ó ó tá vendo aí assim eu vou fazer aqui vamos aqui fazer como é que aprender aqui com Com o rei da gambiarra aqui O rei da gambiarra Eita Aqui, ó O rei da gambiarra Presta atenção Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Presta atenção Agora, olha Eita, câmera lenta Câmera lenta, câmera lenta Eita E, e, e Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Aí, ó Ó, 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 ó Tá vendo? Uma fendazinha aqui, ó Eu furei E aqui, ó Aí se eu quiser tirar ele, ó Ó, ó, ó Se eu quiser tirar agora, ó Eu falo aqui, ó E vou tirar Eu tiro E boto Aqui Ó, 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 ó Ó, ó, ó Eu tiro e boto Ó, 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 ó Tá vendo? Vamos aqui Agora eu vou botar de novo Vocês já viram Já aprendeu Aqui É que eu gosto de ensinar Aqui tava com o pescoço requebrado Ó, presta atenção, ó Aí, ó Ó, ó, ó Tá vendo? Tá vendo? Ó Pronto Aí aqui é só montar ele aqui de volta Aqui ele vai rodar Pra um canto e pra outro Ó, ó, ó Pronto Aprendeu? Então Então Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?